Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, pessoal, tô trazendo o primeiro vídeo aí da beta de Battlefield 1 Ele é uma beta aí, né? Foi lançado, eu não sei se vou trazer muitos vídeos, porque pelo que eu fiquei sabendo, acaba dia 8 essa beta aqui Pra gente tá só testando o jogo aí, e o jogo tá meio caro, né? Então eu não tenho como comprar o jogo Então eu vou trazer só essa beta aí pra vocês, vou tentar gravar depois desse mais uns 2 ou 3 vídeos Pra gente ter um pouquinho desse BF1 aí, pra você estar vendo aí como que tá o jogo É, eu tô rodando ele, não tô rodando muito, como que eu posso dizer, uma coisa que se diga, nossa, como tá jogando bem É, tô rodando no médio aqui, ó, tô rodando desse jeito Roda no alto, mas até no ultra eu consegui rodar, só que aí dá uma quedinha mínima aí de FPS Só que eu prefiro assim, assim tá bom, dá pra mim jogar um pouquinho Então vamos aqui em Server Bros, vamos procurar algum server aí É, lembrando pessoal, eu sou ruim pra caramba nesse tipo de jogo, beleza? É, o pessoal tá jogando mais isso daqui, ó, eu joguei um mapinha da hora, cara, que eu não, só que eu não sei qual é Um mapinha que depois vem uma tempestade de areia, eu achei muito da hora Bom, vamos jogar esse daqui mesmo, não sei qual que é Eu acho que é esse, ó, não tenho certeza É, eu sou ruim pessoal, BF eu sou ruim pra caramba, eu tenho BF4 aí também Eu nunca trouxe porque realmente eu sou muito noob nesse jogo, não sei se eu não me adapto à física Não sei, eu sou muito ruim, muito ruim mesmo Então não esperem grandes coisas de mim, tô trazendo aí só pra, pra diversão Eu jogo esse tipo de jogo aqui mais pra se divertir e espero que vocês curtam O FPSzinho, não sei se vai aparecer aqui no canto pra vocês É, mas vamos lá Ele tá com FPS bom, o jogo tá rodando até com FPS da hora Não sei se ele fica nos 60 FPS travado Não reparei que eu não gravei ainda Vamos ver gravando como que vai ser Vamos lá Aguardar aqui, carregar Bom, assim que carregar a fase aí Aí, já carregou, nem precisei Então aqui eu sou desse país aqui, eu não sei o nome do país E... vamos... Vamos ver aqui Bom, vamos aqui mesmo Skip Bom, nós temos essas opções Assault, médico, engenheiro ou suporte E sniper Ó, já tá tempestade de areia lá, hein, velho Vamos de assault mesmo Só pra gente... Jogar um pouco Nossa, velho, olha Que da hora, velho O jogo tá muito bonito É, gravando ele deu uma queda de FPS aí Tá em 56 aqui pra mim no médio Ó, o jogo tá da hora Caramba, velho Olha essa tempestade de areia Que louca, velho Caramba, tá escurecendo Opa, acabou a tempestade de areia Deixa eu ver isso aqui pra que serve Não sei o que que faz isso daqui É foda, velho Que os caras já são meio que viciados nisso daqui Entendeu? Eu acabei de baixar o jogo hoje E eu ainda não me adaptei muito Nossa, olha aí Eu já ia atirando os próprios parceiros Olha os caras do time ali, ó Eu acho que tem um tanque aqui Vamos ficar junto com os caras Baixar aqui Recarrega, recarrega Ai, o cara ali, velho Na hora que eu vi já era tarde, bicho Caramba Eu não sei, pessoal Eu não consigo minha data assim Conhecer os caras, entendeu? Por isso que eu me atrapalho bastante Mas aqui é por diversão mesmo Eu jogo pra me divertir Acho da hora A gente conseguiu, né? Eu... Vamos ver quando Sobrar um dinheirinho aí Se a gente consegue comprar esse jogo Porque ele é bem da hora Ó, acho que tem alguém aqui O que que é isso daqui? O cara tá estranho aqui Não sei se é boa, mas Ué Z Cadê o cara? Tá, bexiga Isso daqui não tira um Tem que tá deitado, velho Pra você poder Poder Atirar com ela Deixa eu me esconder aqui O jogo tá muito bonito Não tem Palavras pra dizer Quão bonito tá o jogo Ó, pulou o cara ali Nossa, velho O foda é que só atira Deitado Tem que tá deitado Cadê agora? Quero minha arma de volta, velho Ó A arma aí, ó Vamos deitar aqui Tentar pescar alguns caras aqui, ó Às vezes é uns dois de cavalo aí Não sei como Na onde que pega os cavalos Um médico passando Vamos lá na B Vamos na B Estamos perdendo a B Ali, ó Vai, 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 vai Carrega Nossa, cara Ó o sniper mirando a gente, velho Fudeu Fudeu o teu sniper Vai, vai, vai Pô, não acerta o tiro, cara Ah, ferrou, ferrou Tá atirando em mim Tá atirando em mim Passou pertinho Cadê, cadê, cadê Esse sniper Nossa Matei o cara, velho Matei o cara Opa, tem outro sniper ali, ó Pegamos um Bom, pelo menos Eu achei que não ia matar nenhum Um a gente conseguiu Levar, né Acho que aqui que eu vou trocar Opa, pra cá é fora de combate Nossa, lançaram um negócio ali, ó Acho que tem máscara de gás nisso Vamos aqui na A Nossa, velho Levamos outro Maravilha Opa Caramba, velho Morremos, morremos, morremos Ok, vamos ver aqui se alguém ressuscita a gente Cadê, não tem um médico, velho Não tem um médico, velho Deixa quieto Ninguém vai ressuscitar, não É bom que agora a gente Vamos, vamos um pouquinho Bom, vamos continuar De assalto Que Estamos jogando até Interessante Eu não Não jogo jogos assim Do estilo BF, né É Quem me acompanha no canal Sabe que eu Que eu não jogo Esse tipo de jogo Tenho Quem jogava BF mesmo Era meu irmão É Mas agora Eu mesmo Comprei o jogo Porque eu achei legal Ver os outros Mas quando eu fui jogar O jogo é difícil demais Cadê Eita Sai fora daqui Sai fora Puts, velho Filha da mãe, cara Aquele cara tá ali ainda Vai, 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 vai Eu falo que tem que esperar Carregar aqui, ó Vamos Vamos de suporte Vai, vai, vai O cara tá por aqui, ó Ninguém tá Tá tentando pescar ele Tá tentando pescar ele Cadê, cadê Eu acho que pegaram Acho que pegaram ele Olha lá Tinha um lá, ó Eita Eita Nossa Olha O bagulho é louco, hein Tá vindo tiro daqui, ó Nossa, velho Tomou um tiro e não tô vendo Dali, ó Carregar essa arma Então, pessoal BF1 aí no canal É, tamo fazendo O vídeo da beta Do jogo Parece que tem alguém ali, ó O jogo é muito difícil Mais difícil do que eu imaginei Vai, vai, vai Avança ali naquela B Cadê, cadê, cadê Nossa, velho Me buscou Não tava vendo ninguém, velho O bagulho ali é mal posicionado O bagulho ali é muito mal posicionado, velho Vamos aqui Vamos pegar Sniper Vamos ver aí como que vai sair É ruim que tem que esperar, velho Esse trem aqui, ó Podia ser mais rápido Mas o jogo tá Muito bonito Bonito mesmo Apesar que esse Sniper aqui É uma mesma coisa de nada, velho Bom mesmo É Sniper que Você consegue dar uns tiros Mais ligeiros, entendeu Isso daqui é um tiro Você já tem que recarregar Vai, vai, vai Não matei o cara, velho Não fui eu que matei o cara Matei Sai, 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 sai Parece Os caras estão todos passando ali por baixo Ou ele vai sair Bom, entrou dois aqui Ah, na hora que eu apertei o botão do mouse, velho Puta que pariu, velho Na hora que eu apertei O cara me matou Foi mais rápido É foda, bicho A gente não é acostumado a jogar de Sniper, pessoal A gente mira demais Mira achando que não vai ir, velho O negócio é mirar e já Sentar o aço Já Já disparar Cadê? Caramba, bicho Minha mesinha qualquer dia desse vai cair Tô com esse pressentimento Aqui, daqui de onde a gente tá Vamos com calma Com essa área que nós testamos Essa peco tá vindo de cá Vamos lá Ih, pega o cavalo Pega o cavalo Pega o cavalo Bora Bora Uhul Já puxei a espada, hein Eita Trem Uhul Vai, vai, vai Sai, sai, sai Sai Esse cara aqui, cadê? Ah, que merda, velho Eu ia matar o cara na espada, velho Fiquei até em silêncio Porque eu tava concentrado, pessoal Eu acho que Nossa partida Já perdemos já Praticamente Ó, os caras já tá Bem na frente já E tá pegando aqui, ó Já Já entrei numa partida Onde a gente já tava perdendo Os caras tá tudo Nessas janelas Então nós temos que ficar de olho nelas Ah, caramba Só tem a A Tomando a A já era Perdemos Entrar aqui Caramba, velho Será que tá aqui dentro? Vai, 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 vai Não sei o que eu tô fazendo, mas Cara, ó Tô vendo tiro dali, ó Nossa, velho Mano, eu não entendo, bicho Como que esses caras é bom assim Ah, foi o outro ali Pegar o Aqui, ó De médico Médico é bom Aqui nós corre lá pra Os caras já tá Ruxando louco aqui, velho A A tá caindo Caiu a A já era Acabou o combate Tá sem o bagulho aqui, hein Vamos ficar aqui Tá, porra Que que é isso? Granada pra porra, velho Nossa, velho O cara já pulou Me matando Diz aí que eu não entendo, pessoal É muito bons Os caras, velho Vamos aqui de suporte Apesar Muitas vezes Nem é tanto dos caras É eu que sou meio ruim mesmo Era bom Se nós pegássemos um tanque Daquele ali Mas não tem nenhum Esse tiro não vai Na onde eu Olha lá Nossa, velho Filha da polícia O cara tá só Só olhando ali Vamos pegar a snipe Porque agora Os caras vão estar Tudo amontoado ali Pra pegar A coisa ali Tomar Então a gente Vamos De longe Tentar Pescar uns malucos É ruim Essa arma, velho Que ela Não é ninguém Achei que era um cara Vou dar a volta aqui Não sei se eu tô fazendo certo Pessoal Não, eu tô tentando Pessoal Não sei se também vai ficar Um barulho de vento Aí Tô com o ventilador ligado Tá um calor Pessoal Aqui Vocês não imaginam Dá uma olhada Aqui Por cima Várias explosões Aqui Nada Aqui ainda Os snipers Costumam ficar Sempre aqui Em si Ó Um cara Passou lá Cadê Ó O cara De cavalo Os cara De cavalo Ó Passando Vamos arriscar Volta O negócio é regredir Viu Que ficou feio Vamos regredir E avançar De novo Vamos lá Até agora Ninguém tá Ó Passou um aqui Ó Nossa Velho Eu errei Caramba Velho Sou muito ruim De sniper Velho Eita Filha da Polícia Velho Não O negócio é a gente Partir pra guerra Pessoal Que o bagulho é louco Bom Ainda bem que eu falei Pra vocês Que eu era ruim Cadê 3 barra 3 barra 10 Velho No BF Eu não sei Então eu também Tenho que acostumar Igual o O CSGO No começo Eu morria Morria demais Agora já Deu uma melhoradinha Não foi Eita Caramba Ah velho Putz grilo Velho Por que esse cara Não pulou Essa pedrinha Viu Vai 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 Um ano Pra renascer Agora mais um ano Ali pra Pra coisa Não tem lugar Nenhum Que a gente Pode ir Vamos Fica Vamos aqui Vamos ficar aqui Na Na base Morri Velho Caramba Eu não tava nem sabendo O que tava se passando Ali Nossa Mas eu sou ruim Demais De BF Caramba E nós Não vamos perder Logo Não Sete Vamos 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 Olha os caras Lá Putz Velho Os caras Lá Tá ligeiro Arrumou Um Mocó Deles Que Eu vou Falar a Verdade Deixa eu ver Se eu consigo Pegar um Deles Pelo menos Ah Também se essa Demora toda Aqui Só pra gente Poder spawnar Lá Então pessoal Não sei Eu vou Ver Ganhamos Velho Nossa Velho Ganhamos Ainda Pessoal Então pessoal Então eu vou Encerrar esse vídeo Por aqui Desculpem as nubadas Eu sou ruim Mesmo Eu já avisei Antes Mas então pessoal É isso aí Valeu Falou Abraços Até o próximo Víde E Fui Víde 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 Cresco